Música Operativa de Trabalho Desacato e Associação Catarinense de Rádio Difusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia Nós não podemos votar esta matéria antes de apreciar as medidas provisórias. Isso é uma ilegalidade, é uma inconstitucionalidade. São mais de 100 direitos dos trabalhadores brasileiros que estão sendo retirados e a gente não pode aceitar que isso aconteça. Mais de 200 emendas deste projeto foram feitas pelas confederações patronais. Mais de 200 emendas foram elaboradas diretamente pelas confederações patronais. O que significa claramente que é para retirar direitos dos trabalhadores. O trabalho intermitente é a legalização do bico. O trabalho intermitente é pior que o desemprego. O trabalho intermitente gera quase que uma relação de escravidão entre o trabalhador e o empregador. Oi pessoal, começa a partir de agora mais um Informativo Paralelo. Programa Rádio Web do Portal Desacato. Reproduzido pelas rádios Campeche e Pinheira, aqui da Grande Florianópolis, e Rádio Cultura Comunitar em São Miguel do Oeste. Você também encontra esse programa disponível para baixar no Portal Desacato e Rede. Eu sou a Caroline Dallagnol e hoje fico com vocês nesses 60 minutos de muita conversa e conteúdo. Nossa querida Janaína Machado, minha companheira de apresentação, está de licença em função da recuperação pós-operatória de uma pequena cirurgia, mas semana que vem ela está de volta. Hoje quem assume comando da nave que pilota o Informativo Paralelo é a grande Mayara Santos, nossa repórter do quadro Rolê Universitário. Dá um oi aí, Maíra. Oi. Que econômica. Também quem está nos acompanhando é meu querido jornalista e mestre Raul Fittipaldi. Oi, Raul. Tudo bom, querida? O que me faz com essa mala e essa cunha? O que significa? Qual é o significado da mala e a cunha? Você vai viajar de novo? Eu vou. Eu vou de novo. É para a República de Caxias? Não, lá não é República. Lá é só Curitiba que é República. Alguma maldade nisso? Em tu alguma maldade? Tem? Não, mas é dia das mães, eu vou ver minha mãe. Ah, eu sou isso. Não, não me dá pra audiência. Você vai ficar um ano mais velhinha. É por isso que você vai pra Curitiba. Ah, Curitiba eu não vou. Eu vou pra Caxias. Ah, viu? Tudo bem. Mas eu já faz aniversário dia 12 de marido. Isso para o dia de você mandar um mensagem de mim. Ah, está. Tudo bem. Então, aí, Maiara, o seguinte, estou muito feliz, sabe? Apesar de tudo, estou muito feliz. Estou recebendo aqui duas pessoas, que estavam recebendo, né? Duas pessoas adultas, que a gente conheceu quando eram adultas, eram poços adolescentes. E hoje em dia são as divulgadas trabalhistas, né? Então, é um grande prazer pra mim receber a Mariana e a Juliana, a Mariana Sobate, a Juliana Marise. E a gente conhece adultas, essas famílias, essas histórias, né? Do lado do nosso prazo trabalhador. Então, é muito orgulhoso de ver as novas gerações chegando. Quero agradecer também ao Prudente, a Silveira de Melo, a Melê, enfim, a todos os companheiros do tempo. Então, você enviado essas velhíssimas, essas divulgadas, que certamente nos representarão com as quantas coisas neste debate. Quero também mandar um abraço, que se não depois não esquecer, para a Guiçada de São Miguel do Oeste, da Pastoral. E você viu uma mensagem bem bonitinha hoje pela manhã. Hoje é terça-feira. Hoje, extraordinariamente, estamos gravando uma terça-feira. Então, isso é para que ficaram pelos tempos políticos, né? Porque nós vamos começar aqui. É isso, Caroline! Sim, obrigada, Raul! Lembrando também que hoje a gente recebe a participação da Manuela de Borba, que está aqui no estúdio da Casa da Outra. Oi, Manu! Quer dar um oi? Oi! Tem alguma economia? Sim, a gente fala dar um oi, elas... Oi! Elas realmente obedecem o... Só oi! Ainda bem que você não foi louvar o Quixote da Márcia! Ah, tá certo! Você pode acompanhar o Portal Desacato pelas redes sociais, site desacato.info e facebook.com barra portal desacato. Estamos no Twitter também, arroba desacato Brasil, e no YouTube com o canal Desacato Brasil. E você pode sugerir pautas, críticas e sugestões pelo e-mail informativoparalelo, arroba desacato.info. No dia 26 de abril, a reforma trabalhista proposta pelo ilegítimo governo de Michel Temer foi votada pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 296 votos favoráveis e 177 contrários. Agora a reforma segue para a votação do Senado. Ainda sem data definida para essa polêmica votação, Michel Temer já articula a aprovação de regime de urgência para que o Plenário do Senado vote a reforma no início do mês de junho. A reforma trabalhista é considerada uma das mais polêmicas desde 1943, quando foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Para conversar sobre isso, recebemos no estúdio as advogadas trabalhistas Mariana Salvatti Mescolotto e Júlia Zavarizzi. Nesse primeiro bloco, a gente conversa com a Mariana Salvatti Mescolotto. Seja muito bem-vinda! Obrigada ao desacato, ao Raul também, pelo convite de estar aqui hoje. É uma grande honra poder estar participando deste debate aqui com a advogada Júlia, para poder ajudar, contribuir de alguma forma a esclarecer a população com essa tragédia que está em tramitação no Congresso Nacional para a Casa Trabalhadora. E já que, coincidentemente, estamos aqui, eu e a Júlia, também vou fazer um agradecimento às nossas mães, ambas mães também, mulheres de muita luta, de muita coragem, e que, então, gostaria de deixar meu parabéns aqui, já que estamos na véspera do Dia das Mães, aproveitar esse espaço aqui para homenageá-las também. Pois é, então, cresci nas questões. Diga uma coisa, Mariana, diga para mim, para a Júlia, assim, isso só foi possível porque houve um golpe, né? Sim, é muito curioso que, no contexto de grandes operações que denunciam, que dão visibilidade para as relações espúrias entre os grandes empresários do país e as instituições políticas, a gente passa, então, a ter reformas que penalizam extremamente a Casa Trabalhadora, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e também a PEC já aprovada para a contenção dos gastos públicos em saúde, educação e assistência social. Mesmo neste momento que nós poderíamos estar indicando uma reforma política, uma alteração nas relações de força com o empresariado nacional e internacional, o que estamos vivendo é o oposto disso, que é justamente transferir, e onerar a classe trabalhadora por uma crise econômica, dada a crise econômica, que também tem muito a ver com a crise política que a gente vive hoje. Mariana, me parece que a reforma trabalhista não é tão clara, as pessoas não lutam, porque se elas soubessem, elas estariam gritando junto também. Não que não estejam, mas é mais fácil as pessoas aderirem à não reforma da Previdência do que à não reforma trabalhista. Isso por quê? Porque não é tão fácil de entender? Eu acredito que a reforma da Previdência já atinge de maneira muito imediata as pessoas que estão nas vésperas de se aposentar. Então essas pessoas de antemão já se deslocam para as ruas, já conseguem se mobilizar. A reforma trabalhista, eu acho que ela ainda não está na boca do povo. A gente ainda não conseguiu traduzir os vários aspectos negativos que essa reforma tem. E eu digo que essa reforma não poderia nem ser chamada reforma, nem muito menos trabalhista, porque é uma reforma antitrabalhista. São 201 ataques, 201 crueldades contra a classe trabalhadora, as propostas que estão hoje em permitação. Ela significa uma destruição do nosso modelo de Estado, do nosso Estado Social. Porque, veja, ela significa uma desestruturação completa do Estado Social de Direito previsto na nossa Constituição. A nossa Constituição de 88 prevê os direitos trabalhistas como direitos sociais fundamentais. E o que temos hoje nesta reforma é uma desconsideração do texto constitucional, dos avanços, dos princípios como a valorização do trabalho, da dignidade humana e da proteção social. A nossa Constituição é uma veda de processos sociais. E essa reforma busca justamente acabar com a Constituição, acabar com a CPT. Ou seja, quem perde é o trabalhador, porque o trabalhador vai negociar com o patrão, sempre perde. Que tipo de poder que o trabalhador tem individualmente de negociar com o seu patrão num contexto de uma crise econômica, num país que tem um desemprego estrutural e também com uma reforma que prevê terceirização irrestrita, trabalho intermitente, a ampliação da jornada de trabalho. Ou seja, ou o trabalhador aceita as funções que o treinador determina ou ele será demitido. virará banco de reserva, digamos, mão de obra, o exército, digamos, de mão de obra de reserva. Mas estamos falando de milhões e milhões de pessoas. Quantas pessoas, mais ou menos, são atingidas por isso? Toda a classe trabalhadora. E esta é uma tentativa clara, ao meu ver, de acabarmos o serviço público. Justamente porque temos uma PEC de contenção dos gastos em serviços públicos, temos uma reforma da Previdência que acaba com a Seguridade Social e temos uma reforma preparista que prevê a terceirização irrestrita. Ou seja, não teremos mais concursos públicos, o serviço público, ele decairá em termos de qualidade e alcance para a população e isso abre campo justamente para os grandes conglomerados econômicos em explorar esses serviços, educação, saúde e etc. Todas as propostas são para a flexibilização, a precarização das condições de trabalho. É um golpe sem precedentes na história do Brasil. E se a classe trabalhadora não for para a rua em não resistir, não importa se nós perdermos. Eu acho que o que importa é a gente deixar esse compromisso com as pessoas que virão e que atuarão no mercado de trabalho desta maneira. Nós precisamos resistir, nós precisamos nos opor, nós precisamos denunciar esta reforma, entre aspas. Obrigada, Mariana. Agora a gente vai até Balneário Camboriú com análise nacional de José Carlos Ferreira, do Núcleo Catarina, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Comentário. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. O ministro do Trabalho do governo golpista de Michel Temer, Ronaldo Nogueira, diz que o governo não tem conseguido garantir o direito ao pleno emprego e a modernização da consolidação das leis trabalhistas é a forma encontrada para dar mais segurança jurídica e estimular as empresas a contratar. Para desmontar esse sofisma dos golpistas, basta lembrar que o Brasil chegou a atingir o pleno emprego durante os governos Lula e Dilma com a vigência da atual CLT. Não precisou de dar mais segurança jurídica para estimular as empresas a contratar. Muitas categorias de trabalhadores já se manifestaram contra a reforma trabalhista imposta por esse governo ilegítimo de Michel Temer, em especial juízes e promotores da Justiça do Trabalho. Ouça agora o que diz a atriz Camila Pitanga em mensagem divulgada nas redes sociais. Dizem por aí que a reforma trabalhista gera empregos. Mentira, não gera. O que gera emprego é crescimento econômico. O que os autores da reforma querem é retirar direito dos trabalhadores. Apenas isso. Nada de empregos a mais. Nenhum país do mundo que retirou direito dos seus trabalhadores comprovou que a medida gerou mais postos de trabalho. E a reforma trabalhista ainda vai piorar a qualidade dos empregos, ampliando a contratação de temporários. Esse tipo de contrato não dá nenhuma garantia para o trabalhador, que é dispensado sem receber as verbas recisórias proporcionais ao tempo que trabalhou. E sem seguro desemprego. Bom, se for mulher, não terá direito à estabilidade por ter ficado grávida nesse período. Pode ser que você passe anos só conseguindo esse tipo de emprego temporário, um atrás do outro. Sem direito a férias e sem certeza do futuro. Então reaja, procure seu sindicato, seu parlamentar e diga não. Compartilhe esse vídeo e faça contato com os deputados do seu estado. Não perca suas conquistas. Preserve seus direitos. Outro importante depoimento, dado a sindicalistas e a senadores oposicionistas, logo após a greve do dia 28, foi feito pelo senador Renan Calheiros, do PMDB, que fez parte do golpe. Renan não é confiável. A mensagem de Renan mostra que não será tão fácil a aprovação da reforma trabalhista no Senado. O Senado, como todos sabem, é uma casa complexa. Mas o processo legislativo, ele não tem como caminhar, se não com os ouvidos colados na rua. Se for assim, nós caminharemos bem. Eu acho que nós não podemos deixar de discutir as mudanças, as reformas, as transformações. Isso aqui, na última reunião que nós tivemos. Nós temos que discuti-las. Mas para discuti-las, não há como fazermos isso, se não, em primeiro lugar, ouvindo os povos, os trabalhadores. Como é que você acaba com a contribuição sindical e mantém a contribuição patronal? O sistema S. Ainda assim, a mobilização continua a ser fundamental para enterrar essa reforma trabalhista. Do núcleo Catarina do Barão de Tararé, José Carlos Ferreira. Comentário Impar Mariana, a gente já volta, então, nesse primeiro bloco. Quais os pontos que você aponta que são os mais polêmicos da reforma trabalhista? A blindagem patrimonial. Vários institutos que hoje garantem a busca patrimonial para o pagamento das ervas trabalhistas, elas são extintas a partir da reforma. Então, por exemplo, a questão do grupo econômico. Quando várias empresas se reúnem e exploram aquela mão de obra, todas são responsáveis pelo pagamento dessas ervas. Com a reforma, não. Apenas a que assume o contrato de trabalho, formalmente, é que vai ser responsável pelo pagamento das ervas. Também tem a questão do sócio retirante. Ou seja, aquele sócio que se retira da sociedade, ele também vai ter uma restrição a buscar esse patrimônio desse sócio que já se evadiu dessa sociedade. Do ponto de vista judicial, há uma série de restrições ao acesso da justiça, do trabalho, por que, por exemplo, diminui a possibilidade da justiça gratuita. Então, veja que a renda que o trabalhador tem para não ter nenhum custo para uma ação judicial, ela é reduzida. Pela reforma, é mil e poucos reais de salário que a pessoa pode ter justiça gratuita. A questão dos honorários também. Veja que se o trabalhador perde a ação, ele tem que pagar os honorários da parte contrária. Então, veja que do ponto de vista judicial, é restringir ao máximo tanto o acesso da justiça como a possibilidade efetiva do trabalhador ganhar o pagamento por aquelas ervas que foram sonegadas. Mariana, vocês falaram antes em trabalho intermitente, para as pessoas que estão nos escutando e que não sabem o que é o intermitente. Explica bem direitinho o que é isso. Então, é uma figura totalmente nova, do ponto de vista da legislação do trabalho. É aquele trabalhador que é o típico mico. Hoje em dia, por exemplo, no final de semana, um restaurante quer contratar um garçom. Então, hoje, o restaurante é obrigado a fazer um contrato formal, pagar todos os direitos. Com o trabalho intermitente, não. Ele assume só aquelas horas com o trabalhador. Então, veja que o trabalhador fica à disposição para o chamado da empresa. E ele só vai remunerar o trabalhador por aquelas horas efetivamente trabalhadas. Veja que isso é uma desproteção muito grande do trabalhador, porque há uma série de verbas que não são mais remuneradas justamente até o tempo à disposição. Hoje nós temos o tempo à disposição, aquele momento em que o trabalhador não está cumprindo uma jornada, mas espera um chamado, isso é remunerado hoje em dia, pelo sobreaviso. E essa figura do trabalho intermitente, então, acaba com isso e com várias outras vetas condentes para o trabalhismo. Ou seja, aquela ponte ao futuro, na verdade, nos levou para a idade média. Isso é para o abismo. Ao abismo. Ao abismo e... E nós estamos sendo descartados. Os trabalhadores estão deixando de ser pessoas para serem uma mercadoria, para serem altamente explorados e subjugados ao empregador. Muito obrigada, Mariana. A gente tem que fazer um breve intervalo, mas em seguida a gente volta. Até mais! Voltamos já com o Informativo Paralelo. O Núcleo Catarina do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé soma-se a outras entidades e movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação, visando conquistar maior pluralidade e diversidade informativa e cultural no país, em especial em Santa Catarina. Núcleo Catarina do Barão de Tararé. Referência na luta pela democratização da mídia no Brasil. Portal Desacato. Dez anos de jornalismo e irresistência. Há outra informação sobre a pátria grande, atenta a todos os cantos da terra, onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info. Dez anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. Dez anos tecendo redes para a liberdade. A Abraço. A Associação Catarinense de Rádio Difusão Comunitária atua em todo o Estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a Rádio Difusão Comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de um milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Não tem arrego, você tira os meus direitos e eu tiro o seu sossego. Bora, temer! Não tem arrego, você tira os meus direitos e eu tiro o seu sossego. Bora, temer! Estamos de volta com mais Informativo Paralelo, o programa aqui do Portal Desacato. Agora, nesse segundo bloco, a gente conversa com a Júlia Zavarizzi, que também é advogada trabalhista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, o meu convite. Como está a sua mãe? Minha mãe está muito bem, agora aposentada, mas continua militando, atuante, a caminho de Curitiba. O que é que vai fazer em Curitiba? Não sei, as pessoas estão indo para Curitiba? Eu ouvi falar novamente de que tinha um pessoal que estava se dirigindo a Curitiba, assim, poucas pessoas, 50 mil, algo assim. Como este programa está saindo quarta-feira às três da manhã, eu já estarei atrás do computador, procurando sua mãe em Curitiba. Por favor. Por favor. A impressão que me dá é que o ser humano, tudo isso desapareceu e ficou uma coisa, uma coisa que trabalha, ficou braços, pernas que trabalham, mas o ser humano desapareceu do estudo direito. Basicamente isso. Veja bem, essa questão da terceirização ou da intermediação, a verdade é essa, a intermediação, ela não é nova. Então, se a gente for buscar aí, a Lei nº 6.019, de 64, já previa o trabalho temporário, né, em situações específicas, duas situações específicas, mas já foi uma modificação, e agora é o contraponto daqueles que dizem que a legislação trabalhista é de 43, houveram diversas modificações posteriores, como essa. Então, naquele momento, já se ampliou a possibilidade de uma espécie de intermediação, intermediação de modificações específicas. Posteriormente, inclusive por força do próprio empresariado, da força do capital, a Lei nº 43 foi editado, daí através de súmula, a orientação no sentido de que a terceirização seria válida quando se tratasse de atividades meio. Na época, inclusive, se falava que a empresa, exatamente porque precisamos evoluir, crescimento econômico, então as empresas têm que se focar naquilo que é importante para elas, né, a atividade fim da empresa e esquecer a atividade meio e deixar a atividade meio, terceirizar. E agora, não se entende onde fica esse argumento, a partir do momento que vem uma lei que abre a possibilidade de terceirização total e restrita. Júlia, e a questão das gestantes, que é fere, todos os pontos já ferem o humano, né, mas das gestantes é mais violento ainda também, né? A tata é de dois lados, um falando sobre, tirando o direito, aquele direito de dois, duas, dois intervalos para a amamentação, né, que seriam, já disse que estava previsto na lei, dizendo que isso vai ser livre denunciado, por um lado, dentro de um patrocinador, certo? Então, quer dizer, você aí prejudica a mulher e a criança. E a questão da... A insalubridade. Exatamente. Quer dizer, claro, em grau máximo, insalubridade em grau máximo, a gestante não tem que ser afastada. Agora, nos outros graus, gestante e lactante serão afastadas, salvo se o médico der um atestado, dizendo que elas não podem trabalhar, laborar, sujeitas expostas àquele agente insalubre. Sabe por que que isso é tão grave, fazendo uma intervenção na tua fala? Porque, às vezes, o médico é o médico do trabalho, da empresa. Em muitos casos, por exemplo, puxando lá de Caxias do Sul, que a gente estava falando que eu vou a Caxias, lá é muito forte o metal mecânico, né, o polo metal mecânico, então tem metalúrgicos e as empresas todas têm médicos. E os metalúrgicos, era muito comum eles trabalharem com febre. Por quê? Porque passavam pelo médico e o médico não dava atestado. Davam remédio para eles e eles trabalhavam com febre. Imagina as mulheres gestantes ficarem na mão dos médicos, que isso já acontece no Brasil. Vários trabalhadores, às vezes, precisam de atestado e os médicos negam atestado, porque acham que o trabalhador está fazendo corpo morre. O que vai acontecer, eu estou falando de gênesia grande no interior, o que vai acontecer com a mulher camponesa, com a mulher puxão de fábrica, com a mulher que trabalha nos abatedouros, ou seja, isto é um início de um genocídio. Não, é um exército descartável, não é gênesia, eu falei no primeiro grupo de exército de vinceba, mas não parece que não, não parece que o que falou a Mariana somos descartáveis, os trabalhadores? Basicamente, porque se utiliza daí a pecha de geração de pregos, né, exatamente isso. Pega-se, tem muita gente sem empregos, pega-se a taxa da geração de emprego, dizendo que a partir do momento, por exemplo, que se cria essa figura da concentração, né, torna-se o seguro descartável, como você mesmo falou, você geraria mais emprego, daria a possibilidade de outros entrarem no mercado de trabalho, saírem do mercado informal, etc. Mas, na verdade, aquele outro que entra no mercado de trabalho entra em qualquer condição, ou seja, se Maria recebia 10 reais por hora, a Joana pode entrar por 5, e depois ele isente por 2, e o resto por comida e por alojamento, e depois só por alojamento. Proposta já nesse sentido, inclusive, para os trabalhadores jurais. Uma proposta de lei falando sobre pagamento em alimentos e moradia. Agora, você falou, Maria recebe 10 e alguém vai receber 5? Não. Maria vai parar de receber 10? Vai receber 5 também. Porque, afinal de contas, quem está pagando a conta é o trabalhador. Quem está abrindo mão é o trabalhador. E não podemos deixar de falar que isso não é geração de empregos, né? Isso é geração de subempregos. Perfeito? Você acaba, ao fim, ao cabo, acaba com a dignidade. Obrigada, Júlia, por enquanto. Agora a gente escuta o comentário da nossa jornalista e professora, Elane Tavares. Comentário Impar Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. A primeira coisa que devemos ter bem claro é que isso que o governo Temer chama de reforma não é reforma. Reforma é quando a gente ajeita uma coisa ruim para ficar boa. O que o governo está fazendo é o que chamamos de contra-reforma. Ou seja, é tornar ruim o que existe. Então, não dá para a gente reproduzir. Como a destruição das leis trabalhistas, que nem são tão boas assim, pode ser melhor para os trabalhadores? Isso não existe. As propagandas do governo dizem que com essa nova lei vai aumentar o emprego, porque os patrões terão menos despesa. Isso não é verdade. Basta que a gente pense um pouco. Imagine a seguinte situação. Tu fazes um contrato com o teu patrão. Tu trabalhas 30 dias e ele te paga até o quinto dia útil. Assim diz a lei. Qualquer um que trabalha sabe que tudo o que dá nas 8 horas que fica no emprego é muito mais do que o valor que recebe no salário. A riqueza que o trabalhador gera é infinitamente maior do que o salário que o patrão paga. A isso chamamos mais-valia. Mas tudo bem, nem vamos falar sobre isso. Vamos só pensar como um contrato comum, sem considerar o roubo de trabalho. A pessoa trabalha 30 dias e tem o direito de receber salário no dia combinado. Pois bem, vários estados do país já não fazem isso. O estado do Rio de Janeiro é um deles. Desde o ano passado que o governo vem atrasando o dia do pagamento. No último mês de março, o salário saiu apenas no dia 18 e eles nem ganharam ainda o 13º. Mas as contas não esperam. E os trabalhadores, além de receber com atraso, precisam pagar multas de todas as contas que estão pendentes. Isso parece certo? Quem de nós viveria isso sem se indignar, sem se revoltar? Afinal, a pessoa está cumprindo sua parte no trato. Mas o patrão decidiu burlar a lei. E pronto, nada acontece. No estado de Minas Gerais, a mesma coisa. O salário está sendo pago em três partes ao longo do mês. Não se respeita o quinto dia útil. No Rio Grande do Sul, isso também está acontecendo. Os trabalhadores não conseguem mais planejar a sua vida. E isso está acontecendo agora, antes mesmo dessa contra-reforma do Temer, que prevê que aquilo que for negociado com o patrão vale mais do que qualquer lei. Agora imaginem como será a vida dos trabalhadores se não houver uma lei que os ampare. O patrão vai decidir o que fazer, como fazer e quando fazer. E companheiros, não há negociação entre quem tem os meios de produção e os que têm apenas a força de trabalho para vender. Não é uma conversa baseada em uma correlação de forças iguais. O que vai acontecer é que o patrão vai tirar muito mais do trabalhador do que já tira agora. Há quem diga que a reforma do Temer também vai tirar privilégio dos funcionários públicos. Coisa que muita gente gosta porque considera funcionário público vagabundo. Outra mentira. Se não fossem os trabalhadores, como o país estaria funcionando? Estradas seguem sendo feitas, hospitais, postos de saúde, escolas, serviços administrativos, coleta de lixo. Tudo segue. Pode não ser o melhor serviço público, mas a culpa não é do trabalhador. Se forem a fundo, verão que o que falta mesmo é investimento nos setores públicos. E que é a mão de obra, ou seja, os trabalhadores, que garantem o mínimo que ainda temos. É que no mundo capitalista de produção não há compaixão para com os trabalhadores, sejam públicos ou privados. Eles existem apenas para gerar a riqueza que aquecerá o rico. Com o trabalho do trabalhador, esse rico seguirá mais rico. Não importa que massas de pessoas morram, sempre haverá corpos se oferecendo para exploração. Os capitalistas não se emocionam com famílias inteiras sendo despejadas de suas casas. Não. Não se emocionam com gente se matando porque não consegue pagar o aluguel ou dar comidas para os filhos. Então, aos trabalhadores só restam duas opções. Ou se mantém como escravos do sistema, que mais dia ou menos dia vai lhes descartar. Ou se rebelam e procuram construir um outro modo de organizar a vida. Essa é a parada, meus amigos. Temos que escolher. Então, tu que vives de salário, pare e pense. O que está posto para cada um de nós é o fim de todos os direitos trabalhistas. Não haverá nada que nos ampare. Fim de férias, décimo terceiro, licença maternidade, qualquer coisa que o patrão não quiser mais dar. Também sobrarão bordoadas na cabeça, como a que feriu o jovem em Goiá. Bombas e gás na cara, quando não, tiros. Tudo para que aceitemos a escravidão e a morte sem rebeldia. Muitos não aceitam isso e lutam. Então, quem não tem coragem para lutar, que pelo menos respeite, em vez de ficar chamando os que lutam de vagabundos. Porque esses, os que lutam, quando conquistarem o direito de bem viver, estarão conquistando também para ti. Helene Tavares, de Florianópolis, para o Informativo Paralelo. Comentário Impar Agora a gente vai para um breve intervalo, mas em seguida você escuta o bloco feito lá em São Miguel do Oeste, Júlia Sagerato, Pedro Pinheiro e Cláudia Weimar. A gente volta já, já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Uma equipe profissional, com larga experiência técnica, em constante atualização, atuando com assessoria contábil, assessoria fiscal, abertura e encerramento de empresas, suporte na seleção de pessoal, folha de prolabore, declaração de imposto de renda de pessoa física. Tudo isso a MCA realiza. Atuando desde 1986, a MCA troca experiências com seus clientes, construindo conhecimento e provendo soluções. MCA, assessoria contábil, com estrutura organizada para atender a sua necessidade de forma simples, flexível e, principalmente, confiável. Com sede no centro de Florianópolis. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, que transmite o Informativo Paralelo todos sábados às 10 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A Comunidade da Palhoça pode acessar o Informativo Paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, a Rádio da Baixada Maciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o Concurso de Conto e Poesia, que este ano estará na sua nona edição. Outra iniciativa importante é o Projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratório. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, estamos iniciando mais um bloco do Informativo Paralelo aqui do Oeste Catarinense. Comigo, Cláudia Weiman na apresentação, Pedro Pinheiro no comando da edição e Júlia Sagerato na reportagem. Nesse final de semana que passou, nós recebemos em São Miguel do Oeste o companheiro e educador Ricardo Velho, que veio de Abelardo Luz para trabalhar o tema sobre como funciona a sociedade com o coletivo da Pastoral da Juventude do Meio Popular, Pastoral da Juventude Rural e também com os cooperados e cooperadas da Cooperativa Desacato aqui do Oeste. E a gente começa esse programa com a fala do Ricardo sobre como a reforma trabalhista se encaixa nesse contexto de como funciona a sociedade e na própria luta de classes que nós vivemos, que foram as questões abordadas durante o final de semana. Os trabalhadores assalariados produzem tudo. Quando a gente pensa em comida, em roupa, em construção, em prédio, em obras de todos os tamanhos, quem produz tudo são os trabalhadores. Então essa é a principal temática da discussão que a gente tem feito com o grupo de jovens que a gente trabalhou nesse fim de semana. E nele a gente estudou que quando a burguesia tenta se apropriar do máximo de riqueza produzida pelos trabalhadores, a gente percebe que a reforma trabalhista, ou mesmo a reforma da Previdência, o conjunto de reformas que o governo está propondo, ela serve somente à burguesia, porque é uma forma de aumentar a quantidade de trabalho apropriado pela burguesia, ou seja, os trabalhadores vão ter que trabalhar mais, mais tempo, vão receber menos salário pela perda de vários itens ali do salário indireto que compõem a capacidade do trabalhador de se produzir e se reproduzir. Então esse conjunto de ataques que está sendo feito são ataques à classe trabalhadora como um todo. você vai perder todas as conquistas históricas que os trabalhadores tiveram durante o século XX. Férias, décimo terceiro, jornada de oito horas, foram todas conquistas de muita luta, muito sangue derramado, muita greve feita, muita manifestação, muita atividade de rua que conquistaram durante o século XX, desde a primeira greve geral que teve no Brasil em 1917, que está completando 100 anos, que consolidou durante o século XX esses direitos que os trabalhadores têm hoje. Então, a primeira coisa é importante os trabalhadores saberem que tudo que tem hoje não foi presente em nenhum governo, não foi o Getúlio Vargas que fez, mas foi luta de greves e lutas que os trabalhadores tiveram. Então, os atuais ataques tiram isso. Eles cometem, na verdade, uma violência contra essas conquistas dos trabalhadores. A jornalista, Júlia Sagerato, também conversou com o jovem Emerson Cruz e com a Mayri Hoffman para saber de que maneira as juventudes, as mulheres, os homens do coletivo da PJMP e PJR têm refletido diante do desmonte dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Confira a entrevista. Vai impactar de maneira bem negativa na minha realidade, porque minha mãe é doméstica e ela está prestes a ser demitida, porque os patrões delas vão recontratar ela terceirizada. Ela já ganha muito pouco para o custo do aluguel que a gente ganha. É 800, ela ganha 1.100. Não dá quase para viver, a gente sobrevive com o salário dela. E dela vai ser terceirizada, vai perder os direitos que ela já conta, que são as férias remuneradas dela, que às vezes ajudam a gente. E ela vai perder esses direitos por causa da terceirização e por causa dessa reforma maldita. Eu ainda não trabalho, então isso ainda não me afeta. Mas eu já vejo que vai afetar muito o meu futuro, porque se agora, eu não trabalhando, eu já não consigo pensar como eu vou sobreviver, porque eu não vou viver com um mísero salário que vai ser o da reforma, e sem nenhum direito. Então isso me afeta psicologicamente, porque eu tento planejar cada dia mais o meu futuro, nos benefícios que eu vou ter, no caso que eu não vou ter, que estão sendo tirados. Eu não posso mais contar com isso. Eu tento fazer essa luta para ver se pelo menos alguns eu consiga manter, para que não abale tanto a minha realidade, para que eu não precise vender mais o meu trabalho, vender por um salário mísero para mim ter um emprego. E a realidade já é complicada. Já é complicada e ela vai complicar mais ainda por causa da reforma. Hoje a mulher já tem tripla jornada de trabalho, trabalhando oito horas por dia. Então eu fico imaginando como que vai ficar, se essa lei realmente se confirmar, doze horas, eu acho que é a proposta deles. Então imagina a mulher trabalhando doze horas por dia, chegando em casa com o filho, com o marido, com o caso, com outras tarefas, a carga que fica na mulher, a carga pessoal dela, ela se eleva muito rápido, né? E ela não dá conta de tanta tarefa que ela tem enquanto mulher. E aí a gente cai nas mesmas contradições que a sociedade já nos apresenta. A mulher recebe menos, então vai trabalhar doze horas, vai ganhar muito menos ainda, né? Porque ela é um trabalho vulnerável dela, porque é ela que quer explorar de uma forma muito mais eficaz, vamos dizer assim, do que o homem, né? Porque é fácil de explorar quem está mais exposto a essas mazelas da sociedade. E a gente fica sempre à mercê daquilo que a sociedade acha que é bom para nós, né? Então a gente sempre fica trabalhando muito mais e ainda é uma sociedade que diz que é a nossa tarefa como mulher fazer. Nós temos por obrigação. Nós aprendemos que é assim que tem que ser. A mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que cuidar dos filhos e se ela se rebela sobre isso, ela é vista como uma pessoa, uma mulher que é ingrata, não sei, que não se apresenta como mulher, né? E uma das questões que a reforma trabalhista propõe é do negociado sobre o legislado, né? Como é que tu acha que isso que é, ou seja, a negociação entre o patrão e o empregado vai prevalecer sobre a lei, né? Como é que fica, então, em relação ao funcionário e à mulher, que tem muito mais, né, submissa ao patrão também, muito mais submissa aqui. Eu vejo isso como algo muito grave, assim, para o empregado, né? Para o funcionário. Porque ela não vai ter como brigar, né? Discutir com o patrão e dizer que aquilo não é o certo. Ela vai simplesmente dizer amém, né? A concordar para não perder o emprego, porque ela vai pensar que ela tem tarefa de casa, ela tem comida para pôr na mesa, ela tem os filhos para criar, para colocar na escola, ela vai aceitar, né? Então, essa conversa entre funcionário e patrão vai piorar muito mais as condições trabalhistas. Porque não vai ter alguém para intermediar essa conversa. Ou você aceita, ou nós temos 13 milhões de desempregados ali fora, né? Ou você vai se submeter àquilo que eu estou te propondo, ou você não serve mais para mim. E eu vejo isso como um exemplo muito claro que aconteceu com o meu companheiro agora há pouco tempo. O patrão dele disse para ele, eu não consigo te manter mais com as condições que você tem hoje. Ou você aceita uma diminuição de porcentagem, ou eu não sei o que eu posso fazer contigo. O que ele disse para o Paulo? Estou te ameaçando. Ou você aceita, ou eu tenho 13 milhões de funcionários aí desempregados e que podem trabalhar por menos do que você está ganhando. E ainda dizendo para ele, você é o meu funcionário mais caro da loja. É como se o Paulo estivesse tirando todo o lucro dele, como a gente viu hoje, né? Ontem, hoje, que não é isso, né? A gente está dando muito lucro para eles. É um absurdo, assim. Só que eles perdem um real, cinco reais? É como se eles estivessem perdendo mil, dois mil, dez mil, né? É um valor bem mais considerado para o patrão do que para o funcionário. Eu acho que essa negociação vai ficar muito mais difícil, assim. Obrigada, Júlia. E a gente lembra ainda de mais uma questão importante, mencionada pelo Ricardo, que é a retomada de um processo de conquista que deve ser feito a partir da intensificação do trabalho de base ou da volta ao trabalho de base para quem permaneceu por muito tempo distante dessa realidade. As tecnologias da luta de classes que a gente está inventando como conjunto dos trabalhadores estão nos ensinando isso. A gente aprende que não adianta eleger deputado, não adianta eleger presidente, governador, que isso não muda a vida do trabalhador. É preciso que o próprio trabalhador se organize com seus sindicatos, com suas associações, com seus comitês, com parte da igreja progressista que ainda existe e faz um trabalho importante nos sertões aí do Brasil, especificamente aqui de Santa Catarina, incentivando a rebeldia, incentivando o trabalho subversivo, incentivando a auto-organização da classe que é a única capaz de derrotar o capital e todos os seus governos. Você acredita que a questão relacionada à auto-organização é um dos grandes desafios, então, que nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos hoje? É preciso também manter e intensificar a formação de base para a gente avançar também nesse processo de transformação. O estudo de como funciona a sociedade capitalista, o estudo de quais as táticas e as estratégias de luta contra o capital, elas são fundamentais para a gente não cometer erros que já cometeu. A gente pode cometer até alguns erros novos, mas alguns erros que já cometeu, que demonstraram que a gente não avança nessa luta, precisam ser aprendidos como coletivo. Às vezes, uma ou outra pessoa aprende, uma ou outra organização aprende, mas os trabalhadores no seu conjunto no Brasil têm que aprender que algumas táticas não nos servem e que outras precisam ser criadas. Essa da auto-organização de base, por local de trabalho, local de moradia, local de estudo, ela é fundamental para a retomada de um processo de conquista de direitos. É isso aí. Precisamos avançar e romper com esse sistema de morte. Nós vamos encerrando o bloco dessa semana enviando um abraço especial ao pessoal da Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, que estão realizando um trabalho bem bacana por aquela região. Semana que vem, a gente volta. Um grande abraço e até logo. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeste 98.3 FM 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeste.com.br Uma rádio comprometida com os trabalhadores. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4 mil exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, EletroSul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ou Linha Viva? Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Se não há igualdade para os pobres, se não haja paz para os ricos, se não há igualdade para os pobres, se não haja paz para os ricos, roda a paiana, fala mais alto, Mestre do Morro e ocupar o assalto. Olá, estamos de volta com mais Informativo Paralelo, hoje debatendo sobre a reforma trabalhista que segue em votação no Senado. A previsão é que seja votado no início do mês de junho, e a gente, para conversar sobre isso, recebemos as advogadas trabalhistas Mariana Salvatti Mescolotto e Júlia Zavarize. Meninas, quais os pontos que a gente poderia, já que esse último bloco tem pouco tempo, o que a gente poderia dizer para o trabalhador, para a trabalhadora que está nos escutando, e um ponto importante que elas têm que se dar conta e ficar em alerta? Eu gostaria de destacar a falácia desta reforma, porque veja que se diz que há uma necessidade para a modernização das leis do trabalho, só que só há sete artigos originais da CLT que são explorados pela reforma. Todos os outros 200 propostas não são mais da CLT originária, ou seja, já sofremos várias alterações e flexibilização das leis do trabalho, portanto, esse sentido da modernização é totalmente falacioso. E o outro argumento é a melhora da economia dos empregos. A partir de todas essas flexibilizações que nós já tivemos, isso não significou necessariamente a melhoria dos empregos e da economia. Então, a gente sabe que a precarização das relações de trabalho, a diminuição do poder aquisitivo, tem até um impacto negativo contra o visto da economia, pois diminui o poder de consumo do trabalhador e o mercado interno também sofre bastante este barco. Essa reforma está sendo feita a toque de caixa porque ela não se suspeita ao debate democrático. Ela está sendo feita a toque de caixa porque passaram por cima dos nossos votos. Nós não elegemos esse programa de governo. Então, isso não é um golpe só contra a Dilma ou contra o PT, é um golpe contra todos os trabalhadores. Júlia, a escravidão chegou. É isso. A legislação que prevê o projeto que prevê o negociado sobre o legislado, por exemplo. É esse que nós estamos todos discutindo e abismados. Nós temos aí a possibilidade de aprovar um projeto de lei que permita que, através de negociação coletiva, determinados direitos historicamente conquistados, que os trabalhadores sejam suprimidos. e a defesa de que o trabalhador tem que ter a liberdade de negociar e que ele tem que... E que aí existe um certo equilíbrio, né? No próprio, entre os trabalhadores, através de suas entidades sindicais, seus representantes e os empregadores. Isso parte da premissa que haja um equilíbrio nessa relação, né? O que não é verdade? Mas a república é uma maneira de apoio, né, Carolina? É, parece que pode tudo aqui no Brasil, né? Só que, em compensação, não só no Brasil, em outros lugares também a gente está vendo retrocessos. E quem fala isso pra gente é a nossa diretora-geral de jornalismo do Portal Desacato, Thalika Aldeblazer. Agora a gente escuta ela lá, direto da República Dominicana. Comentário A Argentina de Macri, o país da alegria, segundo ele, continua se empobrecendo. Aliás, sendo empobrecido. De dezembro de 2015, quando Maurício Macri tomou posse, até 31 de janeiro de 2017, mais de 245 mil trabalhadores e trabalhadoras foram demitidos ou suspensos. Isso significa um milhão de pessoas afetadas pelo desemprego, considerando uma família de quatro integrantes. Os protestos têm ido aumentando através de greves com mobilizações, concentrações frente às instituições estatais, bloqueios de estradas e ruas e o conhecido sopão popular. O governo argentino não tem se preocupado com a resolução das problemáticas que originam as reclamações. Ele está preocupando em achar mecanismos para que essas demandas não cheguem às ruas das cidades. Um desses mecanismos tem sido a repressão policial. Neste sentido, desde inícios de 2017, a estratégia, entre aspas, exemplificadora do governo com os trabalhadores como um todo, tem se manifestado especialmente na repressão policial aos professores, como a que aconteceu na praça dos dois congressos para evitar a instalação de uma tenda com uma escola itinerante, além da premeditada estigmatização de sindicalistas vinculados aos professores, os descontos pelas paralisações realizadas, um pagamento adicional aos professores que não aderiram à greve e as ameaças com multar e retirar a personalidade jurídica dos sindicatos. Macri e seu partido são coerentes em matéria de educação pública. Além de não querer negociar melhoras salariais com os professores, em março, no meio da greve docente, Macri falou da terrível desigualdade entre aquele que tem condições de ir a uma escola privada versus aquele que tem que cair na escola pública. E nada de tomar medidas para que a população recupere o poder aquisitivo perdido graças a aumentos que vieram e que virão de 500% no gás, 150% na luz, transportes e cesta básica. Para quem prometeu pobreza zero com melhores empregos e educação, o programa neoliberal de Maurício Macri vai fazendo com que a Argentina volte para índices de pobreza que se registravam em 2001, quando o então presidente de La Rua teve que fugir de helicóptero da Casa Rosada. Da República Dominicana para o informativo paralelo, Thalifeld Gleiser. Comentário Impar Macri, e não sou Macri, claro. Aqui pertinho está usando a mesma fórmula, Júlia. Parece que a intervenção das multinacionais, a intervenção dos capitais financeiros, dos grandes bancos internacionais, estão forçando essa privatização, estão forçando essa fugida total do Estado de Direito. E como deve a população trabalhadora, os trabalhadores e as trabalhadoras no Brasil reagirem? Olha, eu escutei uma frase há poucos dias de um juiz do trabalho que dizia que se a população, se o trabalhador soubesse a quantidade de direitos que está sendo extraído do seu universo, do seu patrimônio jurídico, ele não faria uma greve de um dia. Ele ficaria em greve até que os responsáveis tirassem esses projetos de tramitação. Temos que destacar que, apesar de uma dificuldade de identidade, muitas vezes com a classe trabalhadora, nós temos todo um discurso do empreendedorismo, eu quero dizer que as micro e pequenas empresas também sofrerão os ataques dessa reforma, porque estarão mais sujeitas às imposições dos grandes comprometados. E também, o aumento da precarização do trabalho aumenta os custos sociais, aumenta os adoecimentos, aumenta os acidentes de trabalho e aumenta os acidentes de maneira geral. Ou seja, eu como consumidora, como uma pessoa que, de repente, posso estar sujeita a um atendimento específico, por exemplo, na área da saúde, acaba também sofrendo um acidente de um trabalhador que está numa condição de trabalho muito precária, sem conseguir descansar, sem conseguir fazer seu intervalo, porque hoje nós não vamos ter mais limites para o trabalho de trabalho. É o empregador que determina quantas horas e de que forma esse trabalho é realizado. Veja que toda a sociedade passa, então, a ser atingida por uma reforma que estrutura toda a relação de trabalho hoje no Brasil. Muito bem. Então, já estamos combinando para, talvez, ainda em maio ou mais tardar em junho, receber de novo a Júlia Savarici e a Mariana Salvati Mescolotto, justamente para ver com mais detalhe cada uma dessas loucuras. Não tem parada, né, Júlia? Cada uma dessas tragédias, na verdade, desastres que estão sofrendo a classe trabalhadora do Brasil. É isso, Carolina. É isso, Raul. Muito obrigada, então, a presença da Mariana Salvati Mescolotto e Júlia Savarici. Obrigada, Raul. Obrigada, Mayara, que hoje comandou a nossa general aqui. E deixa eu dar uma mensagem final. Sabes quem anda pelas terras libertárias de Minas Gerais? Ah, sim, eu sei. Bom, e ela chega, ela chega este sábado, justamente o Sander Abel de Assis, que anda peregrinando com o livro de Cecília Benelis, A Inconfidência Mineira, por toda a rota que fez Joaquim da Silva Xavier Tiradentes, volta sábado pela manhã. Sabe o que acontece quando ela volta, sábado pela manhã? Eu faço 29 anos. Maravilha! Que coisa, viu? Eu estou completamente organizando. Só que ela não vai te dar um rinho, porque ela vai estar em Florianópolis, na Marcha Contra o Fascismo, e você vai estar com sua mãe, e com o Leandro Scariote, comendo um polinho. É isso? É isso mesmo. Vamos embora. Um beijo, gente. Vamos dar um tchau aí, coletivo? Tchau! Tchau, tchau, tchau! Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Rádio Difusão Comunitária e das Rádios Campeche e Pinheira. Apresentação Carolina Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weiman Comentários Raul Fittipaldi e Helene Tavares Reportagens Júlia Sagerato e Maiara Santos Análise Internacional Talifeld Glazer Análise Nacional José Carlos Ferreira Monitoramento da Mídia Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado Direção-Geral de Jornalismo Talifeld Glazer Produção e Realização Cooperativa Comunicacional Sul Até a próxima semana!